Oi galera, tudo bem? Aqui é a Marissa trazendo mais um vídeo pro canal e dessa vez eu tô jogando Slime Rancher pra gente deitar e explodir esse gordo aqui, caçador, porque tá um perigo aqui. E aproveitando, galera, se você chegou agora e ainda não for inscrito, se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação de um vídeo novo. Então bora lá. A gente não conseguiu explodir esse bicho, mano. Dá pra surgir mais galinha. Eu acho que eu devia ter trazido 50, mas não dá pra trazer 50. Pra trazer 50, eu teria que trazer 25 de dois tipos. 25 normal e 25 sei lá de outro tipo. Aí sim ia dar 55. Não, 55 não. 50. Vamos nos 50, eu quero explorar mais uma coisinha aqui pra minha irmã. Vamos lá. Eita, nós. Eu vou ter que passar rápido esse treco aqui. Se não me engano, era pra estar pra cá em algum lado. Se não me engano, aqui eu vou vir lá pro gordo. Lá pra surgir mais galinha. Não sei se talvez eu possa encontrar mais galinha aqui. Porque teve uma parte que a minha irmã já tinha encontrado um portal, né? Com o da letra H lá do, né? Do lugar lá do Robles. Aí teve uma coisa assim. Aí lá tinha um monte, tipo, praticamente de cápsulas. Um dourado. Tudo. Tinha tudo que um ranchero podia ter. E tem uma letra H. Essa letra H eu já li. Como é que é aquela parte, então? Aqui o que vai lá. É pra ter uma parte parar por aqui. Vamos ter que procurar, então. Será que é que é que dá? Aqui daí vem pra cá, mas eu também não sei o porquê. Aqui tem um mago com um monte de flames felizes. Aí tem um slime bravo. Será que é pra cá? Eu acho que é pra cá daí. Ah, não. Não é pra cá não, porque senão eu vou voltar pra lá daí. Tá, tá. Agora eu não achei mais nada não. Agora não. Absolutamente nada. Eu acho que é pra lá, ó. Pra cá. E eu vou aqui, deixa eu... Deixa eu mais galinha aqui, deixa eu ver. Será que não era pra cá? Ah, eu acho que era pra cá, ó, daí. É, era pra ser pra cá que daí o portal seria aqui, ó, daí. O portal era pra ser ali daí. Só que a minha armada, tipo, se ela for jogar essa minha racha, ela já tá praticamente um monte de dia mais à frente do que eu. O portal já deve estar no dia 100 e sei lá o que, e eu tô aqui no dia 15. Tá, só veio cenourinha. Daquele slime gordo lá de caçador comer cenoura seria bom, não ia precisar levar galinha. E sim legume ou fruto. Mas não, tem que levar galinha, aí é difícil pra achar galinha porque o meu slime tá comendo. O ornamento rosa de novo. Ah, é aqui nessa direção. Agora achei os meus ornamentos. Até agora, no ranking aqui, os ornamentos que eu gostei aqui dessa parte foi os ornamentos de flor de fogo, o do breu. Esse aqui do slime gordo festeiro, de solzinho. O rosa eu também gostei. E aquele do slime sortudo. Ih, tem mais esse ornamento aqui que não sei como... Esse aqui é um ornamento solzinho. Só que não dá pra pegar o cara. Ó, vem aqui. Tá, gente, não consegui explodir, vou voltar. Eu vou ter que largar esses slimes aqui porque senão não tem espaço. Tchau. Agora eu tenho que dar alimento pros seus bichos. Peguei aqui. Sobrou cenoura, né? Eu vou dar aqui. Dei um pouco de cenoura, eu pego esse resto aqui. E aí? Tá, peguei aqui. Agora é só ver quanto que deu de dinheiro. Esse já tá sem por... Deixa eu ver que agora eu ainda nem peguei aqui. É 1,695. Deixa eu ver. Qual que é o diamante dos dois aí que eu tenho que dar mais dinheiro? É praticamente o rochoso. Porque eu acho que o rochoso tinha mais diminuído porque tá com o seu número de menos. É como se fosse a mesma coisa que a gasolina, né? Aumenta depois de mãe. Vou entrar aqui, porque daí eu consigo mais. Aí com isso eu vou poder conseguir. Até agora não veio nada de novo. Aqui. Será que eu consegui 3 mil? Eu só queria saber se eu ia conseguir 3 mil ou não. Tá, peguei aqui. Vamos pra cá. A gente vai aqui agora. O que mais tá? Agora é só eu dar os diamantes que esse daqui eu vou deixar aqui. Não sei se eu não pareço. Aí aqui tem 20, né? Só dar esses 40 aqui. Plurts de grado. Tá, tem 340. Não, não. Não, era 23 que tinha aqui. Acho que eu perco que tinha vindo mais no negócio a hora que deu lá. Ih, temos 37 ali. Deixa eu ver aqui. É verdade, né? Que tinha dado um negócio a ver aqui. É, tinha dado um negócio lá. Por isso que veio daí. Então bora comprar a gruta. Deixa eu ver se vai so... Sobrou... R$1960. Não, é R$1960 que sobrou. Tá, agora a gente tem mais espaço aqui pra gente. Só vai sobrar liberar o pedaço que tem aqui e as docas, né? As docas eu praticamente se eu tivesse outra farm dava. Aí aqui tá o portal. E agora bora fazer os nossos primeiros planos que eu já tenho. Eu acho que aqui daí eu vou transformar as coisas tipo no negócio. Tipo aqui, ó. Aqui eu posso botar farm, né? Aqui eu posso botar duas potações lá. Uma cenoura e a... Uma cenoura eu já tenho. Posso botar aqui. Ou se eu posso botar a calca? Já tenho aí. Se eu já calca... É, eu acho que só posso botar a cebola bizarra e... É. Sobrou a cebola bizarra mesmo. Aqui eu... Aqui nessas partes eu quero fazer farm. Daí ali eu boto o silo. Que é o negócio pra armazenar. Já que é pra armazenar, bora eu achar... Um delinquente, um slimezinho, um gordinho. Tem galinhazinha pra gente. Só faltou aqui, aparece um slime dourado. Falando em zone dourado sortudo, nunca mais achei isso, cara, não. Nunca mais achei esses slimes. Já que os slimes, eles são bem raros. Nunca mais achei eles. Aqui veio a coloca. Eu vou deixar aqui, porque nenhum dos slimes vai poder pegar, né? Tem que aposular roxo aqui, tá? Se não me engano, a gente vai esperar. Aí a gente vai ter que vir pra cá primeiro. Olha, eu acho que se não me engano, a gente vai ter que vir aqui na metade aqui da ponte, né? Que eu acho que seria aqui. Nessa parte aqui eu acho que tá bom. Daí a gente tem que tentar ir ali. Tá, peraí. Vou tentar aqui. Cheguei. Então, galera, eu vou... Então, galera, eu vou... Então, galera, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curte, compartilhe. Não se esqueça de se inscrever, né? E não se esqueça de ativar o sininho. Então, até a próxima, galerinha.